da vida humana objetivados a base é real então, são relações aquela coisa toda, pega, pinça aquilo e põe na lei então, no direito civil assim, assados, contratos o que eu posso esperar do próximo? eu sei que se eu paguei pelo congresso aqui por ter esse curso, vocês tem direito de esperar que o palestrante venha aqui e falar com vocês e trazer conteúdo há uma expectativa de condutas, então a lei cria isso são expectativas de condutas isso é teoria geral do direito mas o que fizeram? o que fez Guter Jacobs com um autor chamado Nicholas Luhmann? dizendo o seguinte, não nós temos que proteger o sistema o sistema o direito penal tem que ser funcionalista o direito penal tem que antever o crime servir ao Estado não servir ao ser humano antes de tudo o sistema a roda tem que girar continua girando a engrenagem é uma visão sistêmica da sociedade e não humanista da sociedade e nessa visão diz Luhmann não, mas se as regras são expectativas de conduta nós temos que punir a violação a regra a violação expectativa porque a sociedade funciona com expectativa com a previsibilidade e aí veio o funcionalismo de Guter Jacobs e veio o direito penal do inimigo e esse direito penal do inimigo e esse funcionalismo que tem esta base diz não precisa ter ofensa ao meio jurídico o que é protegido pela lei penal é a própria lei é a lei protegendo a lei protegendo a expectativa de conduta e isso se rasga no completo além da teoria do meio jurídico outra que é lícita que é o princípio do dano nós temos nas máscaras humanas do crime sem lesão nos ingleses já com Stuart Mill ela dizia em 1859 o harm principle o princípio do dano dizendo que para poder haver crime precisa ter havido dano houve dano não houve é insignificância o moleque vão ter dourinho alguns temas são presentes estão aí hoje os sanches mas essa teoria do dano vem sendo abramada o que nós vemos hoje com o desenvolvimento do direito penal sobretudo com finalismo eu sou finalista defendo finalismo disse não para com isso isso é uma visão clássica sobre o dano do dano nós temos que ver o chamado desvalor da ação não necessariamente o desvalor do resultado então disse o seguinte nós temos a punição da tentativa a gente tentou matar e por circunstâncias alinhas a sua vontade não quero matar a pessoa sobreviveu houve o dano não houve mas o direito penal une a tentativa ou seja foi uma mitigação do princípio do dano antes sem dano sem corpo humano não tinha o dano hoje não hoje nós temos a figura da tentativa então vigora há o desvalor da ação há também a criação dos crimes de mera conduta dos crimes formais que dependem de resultado e hoje mais e mais que está a isso que os crimes de perigo os crimes de perigo ou seja há o crime porque o bem jurídico não chegou a ser lesionado princípio do dano mas ele foi exposto ao perigo e aí nós questionamos até que ponto pode o direito penal ir entrando na seara do perigo temos dois tipos de perigo perigo abstrato e aí Obrigado.